Gente, Lucas, a gente tá brigado, viu? Vocês já perceberam, né? Obrigado porque ele vai fazer mas é uma briga ele vai fazer aniversário da irmã dele que é lindo, que eu tô amando eu sempre apoiei a ser modelo porque eu acho essa menina linda demais quando ela tirar os aparelhos aí, pra acabar essa menina, ela tem condições de ser uma bichona, dessas bichonas dessas modelo internacional, olha o que eu tô dizendo essa irmã do Lucas, viu? no vulco do tumulto só que sim, aí minha treta com ele, né? porque hoje tá estranho, tá bloqueado aqui no meu whatsapp porque eu disse, ele vai fazer a festa de 15 anos dela tudo bem, tem que fazer aí eu disse, preto, bota a festa de 15 anos pra você consegue mudar isso, entendeu? bota pra uns 3 dias antes, que dá pra mim ir pra festa dela e depois viajar e realizar meu sonho aí tão lá, pô o clube não muda, disse, como é história como é história na verdade, não é que o clube não muda não tem a data, eu não sei aí eu tô estranho pro lado dele entendeu? porque assim, são dois sonhos, né? é o sonho dele fazer o aniversário da irmã que eu super entendo e apoio, concordo e tem meu sonho, que é ver o Papai Noel aí a gente tá e assim, amanhã ele chega tô sem falar com ele faz uns 2 dias entendeu? é isso, porque pô tem que mudar, não tem não, gente tem que mudar consegue, sabe? muda pega outro clube não importa aí eu digo, não pois eu vou ver a terra do Papai Noel mas isso é besteira entendeu? aí tô esperando ele chegar estranhíssimo, estranhíssimo não dei um oi nem curti a foto dele, nem nada porque lá na Finlândia não tem como eu mudar a data porque é outro país e é muito concorrido é tipo a casa que eu quero ficar as coisas que eu quero fazer eu quero passar o Natal lá sabe? quero, quero sentir isso porque eu tô são vários e vários natais que eu passo trabalhando vocês veem isso fazendo Natal da Vila fazendo Natal da Barra não, esse não eu quero tirar férias depois dessa Casa da Barra eu vou pra Casa de São Paulo eu quero curtir a Casa de São Paulo e depois quero tirar as férias merecidas, sabe? quero, preciso tirar as férias quero fazer um Natal assim meu sabe? que eu chore eu ia levar minha mãe, né? mas é três a quatro aviões pra pegar e ela tem problema nas pernas meu pai já disse que não vai então não adianta não adianta mas aí é ok não tem problema vou pro show do Roberto Carlos com eles aqui aí depois eles vão pra Casa de São Paulo comigo mas esse Natal eu quero pra mim sabe? é um sonho de criança eu vou e eu quero e é isso mas se não conseguir mudar não tem problema não também, gente depois eu vou e depois ele encontra comigo lá e assim os dois realizam sonhos não, galerinha não vou mudar minha viagem de jeito nenhum de jeito nenhum sabe por quê? vocês têm mania vocês que me seguem de eu deixar todos os meus sonhos de lado e fazer os sonhos dos outros de jeito nenhum não mudo não entendeu? quando eu falo em mudar data de clube é porque a gente tem grana pra isso sabe? então só mudar paga outro clube paga outra coisa tô esperando ele pra gente debater que nossas coisas tá debatendo com vocês né? mas não essa eu não abro mão não entendeu? eu iria pra eu iria sim pro aniversário mas não tem como eu paguei uma viagem de um milhão e meio de reais e eu não vou conseguir mudar vocês são não tem nem lógica então clube em Penedo a gente consegue pagar outro não tem problema vamos esperar vai debater mas não é um grande problema não tô só trazendo pra vocês que minha nossa vida virou um um reality show e eu tô adorando dividir até as coisas que vocês ficam deduzindo então pra vocês a gente vai deduzindo quando vocês veem que a gente tá se estreando já trago algo pra vocês sabe que o Lucas ainda tá se estranhando tava comentando com o pessoal que história é essa hein? percebeu não eu percebo as coisas mas fico calado não quero acreditar minha gente nessas coisas é deixa de invenção por isso que outro quando ele chegou em casa virou os rostos dos bonecos tudo indo das fotos do Lucas fiquei assim pensando é que dá mas vocês dois tenham jeito tão bom de ter jeito dois velhos já desse jeito vamos ver se você concorda comigo tá? a questão aqui depois pegando ele pra gente debater ele não vai fazer o aniversário da Carol da irmã dele ok, tudo bem não tem problema lindo, apoio e tudo mais com certeza eu não vou fazer a minha viagem dos meus sonhos se Deus quiser pra minhas férias que eu não tiro há tanto tempo ele tem que ir com você pronto, deixa eu lhe dizer não tem problema fazer aniversário então eu disse preto é empenedo é mais fácil a gente trocar porque ele quer fazer num determinado clube lá aí eu disse vamos pegar outro clube pode fazer espaço melhor porque a gente bota o melhor decorador a gente tem dinheiro pra isso que aí eu iria pra festa da irmã dele e logo em seguida ele ia comigo aí ele só quer fazer nesse bendito clube que é o tênis só que não tem data eles não conseguem mudar aí eu disse o que? eu não vou eu vou pra minha viagem entendeu? e é isso se trocar o clube tudo bem mas se não trocar eu não vou perder uma viagem de um milhão e meio Andréa tem outros clubes melhores uma viagem dessa viz de meu pai do céu tá com a cabeça aonde aí eu não vou não vou eu disse assim não se a gente não tivesse se a gente não tivesse dinheiro não tivesse sabe ok eu digo não ok já marcou não tem como fazer a gente vai estar lá no dia mas poxa a gente tem e também é o meu sonho ver o papai noel é o que eu preciso disso pra se descansar ele gosta dessas coisas ele gosta e aí outra ele reclama comigo por exemplo das vezes que a gente veio pra Paris a gente tava separado ou ele não foi eu tava brigado a gente não tem uma foto em Paris olha que problemão vamos evitar sim mas entendeu eu disse não vai pra Paris comigo mas é isso eu tô esperando ele chegar pra gente debater essa ruda vai murchar nome dessa ruda vai dar certo vai dar certo vocês precisam viajar juntos é porque é o sonho da irmã dele e o sonho do marido dele e aí agora a decisão está com ele mas é só por causa de um clube é e não me entra exatamente isso não vai atrapalhar nenhum dos dois parabéns se não tivesse como mudar tudo bem mas poxa a gente tem grana pra isso graças a Deus graças a Deus